Lola Seu nome é Lola, bela sereia Na praia de Copacabana, vai na onda, vive a sonha Na discoteca, toda coquete Quando ela chega, está fedete, todo mundo quer samba Ninguém pode parar, até o sol raiar Amanhã hoje está na praia, toda fio, dental Lá em Copacabana, Copacabana A gente é pra frente e se ama Lá em Copacabana Rio de Janeiro, de braços abertos, tá na festa Festa de amor Lola morena, não faz cinema Toda essa gente bronzeada, tá em cima do visual Mas acontece, o louco desce É futebol, é batucada, tudo é live, é carnaval Ninguém pode parar, até o sol raiar Amanhã hoje está na praia, toda fio, dental Lá em Copacabana, Copacabana A gente é pra frente e se ama Lá em Copacabana Rio de Janeiro, de braços abertos, tá na festa Copacabana 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 A praia mais linda do mundo é Copacabana Copacabana Eu quero, eu quero ficar na praia de Copacabana 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 A praia mais linda do mundo Copacabana Copacabana É ela Copacabana A princesinha do ar Copacabana 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 Copacabana